Vale um feita de cenário novo, agora a gente tem isso aqui muito maior, tô com esse controle aqui na mão, várias telas e tal, pra poder ficar passando referências pra vocês. E aí, ó, vai rolando qualquer coisa, né? Pô, tem muita coisa maneira pra mostrar. Como é que é? Eita. Não, tá zoado. Tu coleciona uma carreira sendo dirigido por uns caras tipo Tarantino, Scorsese, Coppola, Zera Vida Como Ator, e aí tu pensa, o que eu vou fazer depois disso? Não sei. Claro que você vai querer se arriscar na direção também, né? E foi pensando em casos como esses que eu resolvi listar aqui três ótimos filmes dirigidos por grandes atores. E o primeiro deles, inclusive, é de uma atriz que tá cada vez mais afastada da carreira de atuação, Angelina Jolie-Pitch em Invencível. O filme é daqueles que se não fosse uma história real, você acharia muito difícil de acreditar. Mas, ó, aconteceu mesmo e você precisa assistir. Ele narra a trajetória do atleta olímpico Luiz Amperini, que precisou lutar pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, teve seu avião derrubado, ficou 47 dias no meio do mar e ainda se tornou prisioneiro de guerra dos japoneses. Ou seja, o cara comeu o pão que diabo amassou. E quando tu pensa que não dá pra ficar pior do que isso, fica. É um filme de resistência e superação maravilhoso. Uma das maiores influências da Angelina Jolie na direção do filme foi o clássico do Cisney Lumet, A Colina dos Homens Perdidos. Pouca coisa não, viu? Invencível conta com um puta elenco, tem roteiro dos irmãos Coen, os mesmos de Fargo e onde os fracos não tem vez, e recebeu três indicações ao Oscar. Agora, se você quer uma comédia insana, por que não pegar uma dirigida por um dos maiores atores do gênero, Ben Stiller e Trovão Tropical? O cara dirige longas desde 94, mas, já que eu tenho que citar um, escolhi esse aqui que reúne um lencaço. A produção acompanha os bastidores de um filme de guerra que reuniu um astro de ação, um de drama vencedor do Oscar e um de comédia. Todos mega estrelinhas e egocêntricos. Quando eles decidem rodar o filme no meio de uma zona de guerra real, as coisas começam a fugir do planejado e a ficção se mistura com a realidade. Pois é, mano. Trovão Tropical é um filme insano. Ele faz ótimas piadas com a indústria, é louco, é divertido e tem uma participação do Tom Cruise que vale o filme. E fechando bem essa lista, tinha que ser com um dinossauro como o Robert De Niro e o Bom Pastor. Esse foi o segundo filme que o cara dirigiu e recebeu até indicação ao Oscar. O filme conta a história de Edward, um cara que presenciou uma tragédia na infância e cresceu fiel aos seus valores, discreto e calculista. Após ser convocado para integrar uma sociedade secreta, começa a trabalhar na que viria a se tornar a CIA, onde levar uma vida dupla é regra primordial. Mas o filme não tem nada de ação e tal. Ele foca justamente nos dramas e nas relações que o cara constrói, tendo que viver sempre essa dualidade e tendo responsabilidades cruéis. Não é Jason Bourne, tem Matt Damon, espionário, não é. Drama, não é ação mesmo. E vou te falar, hein. O cara conseguiu reunir um elenco absurdo que conta com Matt Damon, Angelina Jolie-Pitt, John Turturro, Alec Baldwin, Ed Redman e uma própria participação do De Niro. Parabéns. Bem, essas foram as minhas dicas de três ótimos filmes dirigidos por grandes atores. E todos estão disponíveis no Telecine Play. Se você gostou do vídeo, clica em gostei aqui embaixo e aproveita para comentar aí o outro filme que você sentiu falta aqui e tal. Vamos fazer um debate maneiro. Também aproveita para se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Vou nessa. Uh! Fui! Não teve sentido isso. Valeu, hein. Uh! Nanananana... Nananananana... E aí E aí E aí E aí E aí